Amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas Te recebo com as boas-vindas nesse vídeo aqui de final de tarde de domingo com dicas de cultivo de orquídeas na madeira Vou fazer uma breve atualização aqui de alguns plantios, de algum cultivo que eu já venho fazendo há algum tempo aqui para mostrar para você como que as plantas estão e te dar dicas sobre isso para que você possa fazer igual e se fizer, saber exatamente o que fazer para ter sucesso no cultivo da sua orquídea Eu espero que você goste desse conteúdo então desde já, atenção, like para o vídeo e se inscreva aqui no canal se for novo por aqui e não for inscrito ainda Para mim é uma maravilha ter sua amizade em muitos dos nossos vídeos aqui no YouTube Vem comigo para o conteúdo Eu já começo esse vídeo de hoje te mostrando floração e não é qualquer uma floração não, viu? Separei aqui duas, uma só não Duas catleias valquerianas lindas que eu vou te mostrar e já começo com essa daqui maravilhosa Olha só que linda é essa floração Essa é a minha catleia valqueriana tipo titanique, é o nome que eu coloquei nela porque essas flores são bem grandes Olha o tamanho das flores e do vegetal Bem grandona mesmo Olha só O meu punho fechado e o tamanho da flor aqui lado a lado É muito bonita É planta que hoje está no segundo dia de floração Começou a abrir botões ontem Eu mostrei no meu Instagram, Marcos Júnior Orquídeos E se você não me segue lá ainda Convido para que me siga E aí que hoje, assim no segundo dia de floração Ela ainda está se armando Você pode perceber que essa flor que começou a abrir primeiro está maior Mais bem posicionada E essa que começou a abrir hoje no caso, né? É o primeiro dia dessa Está menor e ainda se abrindo, olha Então isso é bem legal de ser visto Plantada aqui nesse cachepô E já já eu vou falar sobre o cultivo dessa planta Primeiro eu estou mostrando floração para você ver Eu falei que ela é uma catleia valqueriana tipo Se você não sabe o que é uma planta tipo Eu vou te falar agora Um dia, tempos remotos, lá atrás Quando alguém foi na natureza catalogar essa espécie aqui Quando a pessoa que catalogou Não precisamos falar de nomes Isso não é um registro histórico, ok? Quando a pessoa foi na natureza E viu aquele monte de catleia valqueriana florida Lá nas árvores A cor que ele mais viu foi essa E a que ele teve em mãos Para catalogar Foi essa daqui Então fica sendo a tipo da espécie A de maior predominância no habitat E a primeira descrita Se a de maior predominância fosse uma alba E fosse uma alba descrita Eu acho que nós chamaríamos a planta alba de tipo Mas não é o caso O caso é essa daqui E tem funcionado assim para muitas outras plantas Nobilio Catleia valqueriana Catleia ludemaniana Catleia perseveriana São as de maiores predominâncias São essas colorações rosa Mas existem orquídeas Em que o padrão tipo dela É um padrão muito clarinho Que não tem nada a ver com a cor rosa Funciona assim com as adrolelias alaori Funciona assim com as Vamos dizer sofronites Que não tem cor rosa A cor dela é tipo padrão É um laranja Fica aí para você esse entendimento Essa daqui foi a tipo Que eu acabei de te mostrar Agora Aqui do meu lado Separei na mesinha Eu tenho uma semi-alba Olha que linda Essa já está no seu Quinto dia de floração Deixa eu mostrar essa flor Posicionada assim Linda Essa posicionada assim Eu chamo de semi-alba Para eu generalizar no meu cultivo Aqui na minha visão Ok Mas ela não se caracteriza Em padrão de semi-alba Porque ela tem toda essa coloração Nas pétalas Ela é meio rosada Você está vendo Então há quem chame de pelórica De fantasia De aquinada Ixi Tem muita descrição Para você decidir como chamar Essa daqui Eu vou te dar uma dica de cultivo Sobre ela Que vai se refletir Nas suas plantas agora Está vendo essas manchinhas Aqui na folha Super normal A minha planta não está doente E eu não estou preocupado com isso Mas pode ser que você Ao ver uma planta sua Acha que precisa fazer algo Eu vou te dar um exemplo Bem claro Do que é isso daqui E de como você vai se comportar Presta atenção Sabe quando alguém Já fez 50 anos Por exemplo E começou a aparecer Uma manchinha nas mãos Aquelas pintinhas Ou aqui no colo É gente Colo não é aqui na perna não Colo é aqui Ou aqui no colo Ou nas costas Sardinha Sabe essas manchinhas na pele Então isso vem com o tempo Isso é uma coisa comum Não é doença Não é verdade Nas nossas plantas A mesma coisa Elas também vão ter marcas De crescimento Elas também vão ter cicatrizes Se elas queimarem no sol Se um bichinho vir picar Que elas vão levar Para o resto da vida dela Então você não vai cortar Uma folha Da mesma maneira Que você não corta A raiz de orquídea Tem gente que me pergunte Mas Marcos Eu posso cortar Só aquele excesso de raiz Que fica no vaso Gente não existe Excesso de raiz Raiz é raiz Raiz é vida E você nunca corta Raiz é função Vital da orquídea Tem como função Fixar o vegetal Hidratar o vegetal E nutrir o vegetal Então esqueça Cortar a raiz de orquídea De preferência Você tira a tesoura Tira a faca De dentro do seu orquidário Não deixa na sua vista não Porque vai que você tem Um acesso de loucura E queira cortar alguma coisa Não pode Essa minha catleia valqueriana Está plantada Numa bolacha De peroba Dentro do cachepô Essa minha outra aqui Está plantada No substrato Dentro do cachepô Os cachepôs são iguais As duas plantas São da mesma espécie Só muda a cor E aí que tem Dois cultivos Diferenciados aqui Primeiro eu vou te falar Sobre esse cultivo Que foi o primeiro Que eu te mostrei Então eu vou colocar Essa minha planta Aqui ao lado Não tem onde pendurar Então eu vou colocar Na mesa aqui ao lado mesmo Primeiro eu vou te falar Sobre ela Madeira Não retém nada De umidade Então quando eu molhar Com mangueira Ou quando chover Ela vai ficar Umedecida Por uns dois Três minutos Depois rapidamente Ela vai secar Para minha planta Não desidratar Eu preciso De algumas coisas Ou eu preciso De esfagno Aqui dentro Para reter umidade Para minha planta Você pode usar Palha de coco Você pode usar Vários itens Aqui eu usei Somente Casca de pinos Triturada E um pouco De esfagno Casca de pinos Triturada E um pouco De esfagno Isso há anos Atrás Há anos Atrás Está aqui Marcada O cruzamento E o nome Da planta Olha como Que minha planta Enraizou Ela já Enraizou Totalmente Nesse cachepô E ela já Está saindo Dele A sua planta Sair do local De plantio Não é problema Nenhum É mito Quando dizem Que se a orquídea Sai do vaso É porque ela Não está gostando Do substrato Até pode ser O caso Se a sua Você plantar Em alguma coisa Podre Que esteja Danificando as raízes Mas em geral Não é A planta Tem um desenvolvimento Que você Não vai conseguir Controlar Não tenta Controlar O crescimento Da orquídea Porque vai ser Em vão Ela vai crescer Bubo Enrolando Para cá Bubo Para lá E desse jeito Vai A gente tem Que admirar Quando a planta Sai do vaso É mais fácil No cultivo Em madeira Você poder Fazer um corte Para dividir A planta E fazer Um novo plantio No vaso Plástico É muito mais fácil Você aperta o vaso Tira a planta Inteira Corta a parte Que você vai dividir E replanta tudo Tem mais praticidade Na madeira Você fica mais restrito A isso Tem hora Que você não consegue cortar Porque o bubo Está lá dentro Da madeira Está aqui atrás A raiz está aqui Você vai danificar Pé de raiz E aquela coisa Então É assim que acontece Dá super certo Retém um pouco De umidade Para a planta E eu nem preciso dizer Que ela gostou Estou apaixonado Nessa floração Gente Vocês não estão conseguindo Sentir o perfume Que eu estou aqui É uma pena Mas catleia valquiriana Eu sou suspeito De falar É outro nível Aqui Sobre essa planta Eu plantei ela Numa bolacha De peroba Como eu avisei Anteriormente E acoplei Dentro do cachepô Eu usei aqui O amarrilho Para prender a planta Que sempre eu uso Esse arame Com plástico verde Encapado Você vai encontrar Em mercado livre Vai encontrar Na choppia Exposição de orquídea Floricultura Você vai achar Abaixo dela Dessa bolacha Eu coloquei esfagno Eu coloquei esfagno E olha como Que as raízes gostaram Elas passaram Por ele E foram procurando Essa umidade aqui Embaixo no vaso Percebe você Que no local De plantio da orquídea Tem um pouco De esfagno E ela é um corte Tá Tem um pouco De esfagno E esfagno Abaixo da madeira O vegetal A planta Ela está longe Dessa umidade Que fica aqui embaixo Então não tem risco Da planta apodrecer Com canela seca Podridão E etc Você elimina Tudo isso E daí que eu te mostrei Essas duas florações Te dei dica de cultivo Até agora E agora eu vou te mostrar Algumas plantas Que estão aqui Nesses arranjos Que eu fiz Tem Um tempo razoável Eu vou mostrar Do mais antigo Para o mais atual Então esse É Um arranjo De catlea Varneri Que eu fiz Plantada Na madeira De camará Eu fiz isso aqui Em vídeo Lá no meu Instagram Marco Junior Orquídeas Me siga Se você não está Me seguindo ainda No Instagram Marco Junior Orquídeas Eu fiz uma live E amarrei Essas plantas aqui Em live Com todo mundo vendo Aí eu dei dica De cultivo Mostrei Por que eu estava Fazendo isso Ficou bonito E olha só Olha que lindo Já tem mais de ano Que eu fiz Esse Esse arranjo aqui O legal de tudo isso É que você consegue Ver esse monte De enraizamento Raízes todas Novinhas Todas verdinhas Lindas Você consegue ver Aqui no arranjo Um monte de raiz Que está seca São as raízes Que estavam no vaso Que eu tirei E que não cortei Porque você nunca Vai cortar raiz De orquídea Essas raízes Têm total Capacidade De se desenvolver Bifurcando Elas parecem Que estão secas Mas na primeira oportunidade Quando essa planta Que precisar Essas plantas Precisarem de enraizamento Elas têm capacidade De ficar verde De novo E de bifurcar Já mostrei muito Isso em vídeo Raiz de orquídea Bifurca E olha como Que elas estão lindas Esse ano Já floresce Com certeza São plantas adultas E olha só Que bonito Você acha Que ao molhar Ou ao chover Vai acumular água aqui? Não vai Vai ficar um tempo Umedecido O esfagno Vai reter a umidade Que as plantas precisam E rapidamente Vai secar Por isso Que essas plantas Estão há tanto tempo Aqui Lindas Verdinhas Assim Maravilhosas E aí você Que está me vendo Falar só de madeira Para orquídea Porque esse vídeo É com essa função Vai se perguntar Mas Marcos Eu posso plantar Todas as minhas orquídeas Na madeira? Marcos Eu posso plantar Em qualquer tipo De madeira? Você nunca vai Dar um cultivo Genérico Para todo mundo Nunca é Qualquer madeira Nunca é Qualquer orquídea Você está aqui No canal Marcos de Nororquídeas Você tem Mais de cem De Sem não Olha Já ia errar Você tem Mais de mil Vídeos De graça Para você assistir Então você tem Capacidade De procurar Saber o que As suas plantas Precisam Quais precisam De madeira Quais madeiras Madeiras Você pode usar Então não vou Sei Eu vou te falar Nesse vídeo Quais madeiras Você vai usar Você vai assistir A nossa playlist Madeiras para orquídeas Vai assistir Os vídeos Que estão lá Porque tem Mais de 60 Indicações De madeiras Que você pode usar E aí eu duvido Que das 60 madeiras Que estão lá indicadas Você não tem acesso A nenhuma Com certeza tem E vai saber Qual você vai usar Para plantar E ter esse mesmo Resultado que eu Agora eu vou guardar Esse arranjo Para te mostrar Um outro Esse daqui É um arranjo Que eu fiz Na mesma época Deixa eu tirar O ganchinho dele Eu fiz na mesma época Com madeira De acássia negra Que eu tenho Muitas de podas Lá no sítio Então é uma madeira Excelente Olha só Quanta raiz E aí eu peguei Algumas plantas Aqui de cruzamento De braçávolas Amarrei Estão lindas São plantas jovens Que ainda estão crescendo E eu não vi Floração delas ainda Pode ser Que em breve Eu veja Porque já tem Uma espata seca Aqui Já consigo ver Uma espata seca E para falar De espata Nesse momento do vídeo Eu já fiz muitos vídeos Falando sobre isso Mas já que eu falei dela Pode ser que você Esteja como orquídea Com espata Na sua casa E está pensando Marcos Pelo amor de Deus Já tem Três meses Que eu só vejo espata E minha orquídea Não floresce Por que ela dá espata E não floresce A espata É um indicativo De floração Você vai considerar Isso de duas maneiras Uma A espata Está trazendo A floração E ela pode demorar Até seis meses Nove meses Para florescer Paciência Você não está Cultivando Do samambaio Você está cultivando Orquídeas Então vai acontecer A floração Mas espera Você esperou nove meses Para nascer Ou esperou nove meses Para dar a luz A alguém Não é Então calma aí Porque vai acontecer E um outro indicativo É de que a planta Já é adulta Então quando a planta É adulta Ela cresce um broto Com uma espata Para dizer Já tenho capacidade De florescer O exemplo Que eu dou Também Eu gosto de trazer Esses exemplos Da nossa realidade Porque não tem como Você não se apegar a isso Isso daqui É aquela menina Que virou moça Sabe? Tem um indicativo De que pode ser mãe Mas deve ser Tão novinha assim A orquídea Precisa ser mãe Porque a floração É para esperar O inseto polinizador Vir E polinizar ela Para ela gerar Uma cápsula Que é uma gravidez E espalhar sementes Para o mundo Você vai ver A sua planta novinha E falar Não Calma Agora não Não precisa Com 20 anos Você vai ter uma flor Para vir um namorado Inseto polinizador E vocês perpetuarem A sua espécie 20 não 30 anos E aí está tudo excelente Viu que maravilha? Mais uma demonstração Eu adoro esses exemplos Meu Deus Vou guardar essa planta Aqui de novo Para te mostrar Essa Esse arranjo aqui Que também é De Catleia Varnere Olha que lindo Igual esse primeiro Que eu mostrei Que é de Catleia Varnere Que eu fiz Na madeira Camaral As mesmas orquídeas Catleias Varnere Também Eu amarrei nesse Só que esse É de pau de café Sabe o café Que você bebe De manhã cedo E no final da tarde E eu vou beber Agora em a café Domingo 17 e 11 Da tarde E eu estou aqui Gravando o vídeo Para você Sabe aquele cafezinho Que você bebe Pois é Depois da colheita dele Existe a poda Das árvores E aí que eu trago Um monte de Pau de café Para casa Se eu for para a roça Se alguém me dá É excelente Mesma coisa Olha quanto Enraizamento Que eu vejo Olha que coisa Mais linda Eu sou apaixonado A madeira do pau de café Ela dura muitos anos É muito durável E um troncão Assim bem grosso Vai durar muito Mais tempo ainda Então aqui É a mesma coisa É muito bonito De se ver Deixa eu colocar ele De volta aqui Também tenho aqui Oncidium Algumas pessoas Me perguntam Sobre Oncidium Marcos Como plantar Oncidium Meu Oncidium Não floresce O que eu faço? Oncidium Você vai plantar Na madeira sempre Dê preferência Para isso Ah Marcos Mas eu posso cultivar No vaso plástico Pode Mas dê preferência A madeira Que você vai ver O milagre acontecer Enraiza muito Oncidium Enraiza muito Tem raízes finas Raízes finas Gostam de ficar Mais livres Ventilando Absorvendo mais água Quando você molha E é uma maravilha Esse tronco aqui É de jabuticaba Já tem seis meses Que eu plantei aqui Eu já mostrei Em vídeo Aqui no canal Marcos Gênero Orquídeas E se você está gostando Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não se inscreveu ainda Bora A gente está chegando Em quatrocentos mil inscritos Compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Verem Porque eu quero fazer Uma grande festa E comemorar com vocês Aqui Olha só Todo mundo sabe Que jabuticaba Ela Ela Com o tempo Ela começa A descascar madeira Vou puxar aqui Uma casquinha dela Está vendo Ela começa a descascar Não me importo Você também não vai se importar Porque se a sua orquídea Estiver presa Você não precisa se preocupar A madeira pode dilatar A madeira pode descascar O quanto for Que a sua orquídea Continua aqui E pelas frestas Pela fissura Ela vai Enraizar na madeira E fica tudo certo Pode usar sim É excelente E aqui Por último Um mais recente Que eu fiz Deixa eu colocar Do jeito que estava O arranjo Por último Esse arranjo Mais recente Que eu fiz Um arranjo Bem modesto Na minha coleção Aqui De Catleva Alquirina alba Olha São duas Quatro Seis plantas Na madeira De Camará Olha que bonito Olha que lindo Que ficou As plantas São pequenas Ainda Vou demorar Uns dois anos Para ver floração Aqui Só que eu quero Te mostrar o seguinte Deixa eu virar aqui Está vendo Essas raizinhas Ó Tem broto novo Aqui Está vendo Essas raizinhas Verdinhas Ó Começando Começando A enraizar Aqui Olha que legal Essas daqui Ó Tem um broto novo Aqui desse lado Ó No meu dedo Um broto novo E aqui Já tem raiz Encostada na madeira Olha que felicidade Eu adoro ver isso daqui Então você percebe Que são plantas pequenas Que estão começando A enraizar na madeira E aí Que em próximos vídeos Quando eu mostrar Uma atualização Novamente Isso aqui vai estar Completamente enraizado Já Qual que é a grande Vantagem disso tudo Não acumula água Então água É ótimo As orquídeas Amam Só que se acumular Apodrece a raiz Apodrece no vaso plástico Apodrece no cachepô Apodrece na madeira Se você colocar um monte De substrato Um monte de esfagno Apodrece de qualquer jeito Só que você vai ter A mão leve Para isso E vai saber cultivar Se não sabe ainda Está no lugar certo O que você aprende Olha que legal As minhas orquídeas Isso é o suficiente Para a catleia Aqui dentro chove Eu vou encerrar ele agora Gravei bastante conteúdo Falei demais Espero que você possa aproveitar Todo esse conteúdo mostrado E cultivar suas orquídeas Da melhor maneira Mais em conta possível Porque tudo isso Que eu te mostrei É uma opção De você não ter Que gastar dinheiro Porque se você Porque se você puder Porque se você puder fazer Uma poda de uma árvore Ou pegar a poda Que alguém já fez Ir no sítio Ir no meio do mato Pegar um tronco E plantar suas orquídeas É excelente Não precisa tratar a madeira Para fazer isso Ok Cortou Lavou Usou Pode lavar com a corrente Com uma escovinha Para tirar barro Se tiver Se não tiver nada Pode usar e pronto É o que eu faço Lá na natureza As orquídeas Enraizam nas árvores Sem ter algum tratamento químico Sem ter lavado Sem ter passado água sanitária O que for É só crescer Enraizar e pronto A gente não precisa Ficar com frescura Ao cultivar orquídeas Dentro de casa Quer dizer Dentro do nosso orquidário Em casa A gente vai cultivar Plantinha de plástico Se for o caso As plantas vivas Precisam de fazer fotossíntese E eu já estou começando De novo Da dica de cultivo Tchau E até o próximo vídeo